Oi, esse vídeo aqui será um pouco diferente dos outros, pois em vez de trazer só uma gameplay, eu irei trazer várias gameplays de jogos diferentes. Eu pretendo trazer mais vídeos assim, se vocês aprovarem, é claro. E a última coisa que eu tenho pra dizer antes de ir pro vídeo, é que neste momento eu estou fazendo live lá na Twitch TV de um jogo de terror muito foda. Se você por acaso quiser dar uma passada por lá, ficarei muito agradecido. É isso, fiquem com o vídeo. Russos brincando na beira de prédio. Nossa, mas isso é esse como te empurrar, velho. Tô tentando me empurrar nessa fase. É logo o tio Phil, mano, tentando andar aí. Tio Phil, pra onde a gente tem que ir? Tio Phil. Eita, pô! Aí eu tô caindo do mundo que sei, né? Mano, eu tô chegando no Nether. Pra que portal pra chegar no Nether? Não, isso daqui não é o Nether. Mano, quando eu vou desbugar e voltar lá pra cima, velho? Ó, amiga, eu já achei diamante aqui, velho. Acabamos de iniciar o jogo, já achei diamante aqui pra nós. Que também de hack? Que hack, velho. Você tá de hack, velho. Você tá com raio X ativado aí. Mano, logo nessa merda pra eu poder dar TP em você logo, filho da pô. Cara, vai pra uma mansa, tem uma assombrada aí com zumbis, sei lá. Tá no meio do veneno, ou não? Tomei todo mundo aqui, se foda. Eita, caralho! Tio Phil caiu, velho. Sou um deus, rapaz. Cê me respeita, filho. Ó, ó, ó. Ó, o penta, o penta, o penta, o penta. Ah, não vai dar mais tempo. Larga a mão de cê besta. Vou usar adrenalina aqui, porque eu sou da louca. Nossa, aí enjetei o crack. Deixa ela pra mim, velho. Eu quero matar ela. Ah, Rochelle, filha da p... Aí, mano, ficou muito bem feito esse remake, velho. Queria agradecer a Capcom aí, velho, por mim enviar esse jogo. Peraí, cê entrou já na porta? Não, mula, velho. Que quarto? Na direita, ali, tem uma porta. Tem uma porta, tem uma porta. Na esquerda vai ter um zumbi, cê só foge, viu? Cê tenta matar, cê vai morrer. Nessa porta tem zumbi? Não! No final do corredor, mano. Cê tenta matar ele na faca, eu vou quitar. É de porquê? É muito difícil matar um zumbi na faca. Cê acha que eu não mato isso daí na faca, velho? Mato no braço, isso daí. Eu duvido. Sai daí, sai daí, velho. Olha a calma do personagem andando. Morreu com a faca na mão, olha lá, ó, cabra macho. Grande bosta. Eu vou mostrar o caminho para o volcán, meu brudu. Vamos ver o volcán. Brasileiro, brasileiro, brasileiro. Essa é a caminho, meu brudu. Eu vou pegar a skin também. Vamos ver, meu Deus, cara, que skin é? Por que ele não pegou a skin? Esse cara aqui é um infiltrado, hein, velho. Ele trouxe todo mundo para o mal, mas não pegou a skin. Vamos ver o volcán, por favor. Por que não? Esse daqui é o jogo com certeza mais câncer da história dos jogos online eletrônicos. Não, meu brudu. Não. Eu vou te bloquear, meu brudu. Não, meu brudu. Eu vou te bloquear, meu brudu. Eu sou o Heckel. Eu sou o Mr. Robot. Os caras criam um portal aqui. Mano, meu amigo me mandou um vídeo aqui, velho. Se eu já tiver o título, eu tô passando mal, velho. Minei fudendo, velho. KKKKKKJJJ Tá, onde eu tô, velho? Eu quero achar os meus amigos de Unganda Onde meus amigos de Unganda? Não te amo a Unganda? Unganda! Hey, você! Unganda, cara. Vamos игрar contra o matéria. Hey, mulher, vamos partir. Let's go Cadê ela, velho? Ah, a mina sumiu, velho Reloade-me aí Mano, é só eu que vi essa cadeira caindo sozinha aqui Será que é o Left 4 Edge querendo mostrar pra gente que a gente não tá sozinha aqui? Eu tenho depressão doente Tá fechado, seu doente Não é essa, velho É só pra você voltar onde tava, cara Por favor Ah, velho, falou Velho, seu imbecil Cê não fala, não é com nada, é desgraçado Não fica na puta do mar Cê queime no fogo do inferno Eu quero saber como me cura, velho Cê pegou o kit? É só apertar 5, 5 ou 4 Peguei, ei Só segurar, velho Que porra é essa, velho Nossa, o cara até sorriu, velho Fica desse jeito Olha só a thumb do vídeo Mano, por que que minha tela tá tremendo? Mano, que bug é aquele do G1, velho Então, velho What the fuck, velho What the fuck, velho Eu acho que era essa porta aí Boa, boa, boa Agora eu quero ver se vai tirar nesse cachorro Tá bom assim pra você Tá bom assim pra você, seu lixo Que entrou só um, é que entrou só um Porque eu sou tão bom que fechei o outro lá fora Que que foi? Que que foi? Onde é que você cansou? Onde é? Essa bomba é mó difícil de achar Eu gastei nessa porra Eita, cuzão Eita, que porra é isso? Eu queria ir atrás de mim, velho Mano, você tá estragando o descampado, velho Descampado é legal Você estragou o descampado, velho Olha o clave do descampado, velho Descampado, velho Aqui, olha o seu zermão aqui Vai, vai ter como botar nele Vem aí, tá vendo? Para, desgraçado Para, desgraçado Tá chorando Olha esse curvato Olha que uma picarechada na cabeça Tchau, tchau Tchau.